Olá Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegria Chop Top, compras da China, do Aliexpress, porque... Exato, porque se tem uma coisa, Brasil, que essa pandemia me fez, é ser viciado em compras de coisas inúteis. Gente, pelo amor de Deus, alguma coisa, né, tem gente que tá fumando muito cigarro, tem gente que tá chupando bala de hortelã enlouquecidamente, tem gente que tá, o que, mano, lendo, pô, eu queria ser essa pessoa. E tem gente que tá no madrugadão lá nos Shop da Vida, nos Aliexpress, fala mais site, Shein da Vida, gastando as moedas que nem tem, comprando coisa que nem vai usar, essa sou eu, Brasil. Então agora que eu trouxe, assim, o último, na verdade, acho que nem vai dar pra mostrar tudo, amor. Quem que a gente tá querendo enganar, porque faz muito tempo. Eu acho que é melhor mostrar as minhas coisas que não são inutilidade, né? Nossa senhora, Brasil, eu separei, mas o Vitor não deixou eu pegar tudo dele, tá? Então vocês façam o favor de brigar com ele, mas eu separei umas coisinhas aqui, the best, the best... Você ia deixar você mostrar como é o masturbador? Eu não sou o vendedor. É um egg, é um egg, não sei o que. Como é que você falou? Masturbador. Masturbador. Ah, Brasil, vocês pegaram, Brasil. Enfim, vamos lá mostrar nossas compras da China. Acho que a primeira coisa que eu vou começar mostrando é uma coisa que todo mundo me pergunta, sempre que eu tô usando, que são minhas máscaras coloridas. Na época que eu comprei, eu jurava que era uma N95, mano. Menina, faz tempo, ano passado, tanto que notem que fomos todos enganados. Gente, essas máscaras aqui, elas são caras, mesmo lá no AliExpress, né? Porque acho que se eu não me engano... Deixa eu colocar aqui quanto que eu paguei, Brasil. Porque aqui a gente tem preço. Essas são máscaras KN95, note, né? Igual quando é Gucci, os caras botam Gucci, né? Chanel vira o quê, amor? É, Ganel. Eles botam assim, uma coisa assim, porque é um falsificado. Enfim, 20 unidades custam R$63,77. É caro, né, amor? Dá quase R$3,00 por máscara. Pô, pelo preço... É só aproveitar, né? Pelo preço que eu tava pagando, eu falei, caramba, velho, negócio, negócio. Vamos lá, no entanto, essas máscaras, né? Elas não têm aquele selo do Inmetro e tudo mais. Inclusive porque a N95 normal, amor, fala qual é que ela vem atrás da cabeça, não é? Mas eu e o Vitor, a gente testou isso daqui. Cara, não passa ar, não passa água, não passa nada aqui. Então, assim, eu acho que o único porém seria talvez a vedação aqui, né? Que você coloca atrás da orelha, às vezes você não tá tão bem vedado como quando bota atrás do pescoço, né? Então, sei lá, talvez se você amarrar uma presilha aqui e você fizer assim, você fique mais bem vedado. E do outro jeito ele prende assim, ó. Enfim, uma coisa que eu posso falar pra vocês é que, de fato, essa máscara segura muito mais do que de pano. Essas máscaras, sabe, baratas que você comprar em cirúrgica que também é assim, porque é muito difícil de respirar. E é assim que eu meço, não é? Quanto mais difícil for de respirar, mais o negócio tá bom ali, Brasil. Mais o negócio tá segurando, tá? Então, esses foram os preços, tá? Se alguém que usa máscara de pano quer ser fashion de máscara e quer comprar coloridas, porque, sério, tem de todas as cores, tá? Da KN95, que a N95 falsa. Essa é a média de preço, vou deixar o link pra você quiser. Nossa, porque a menina tem amarela, ela tem nude, ela tem vermelha. Tem aberta aqui, Brasil, perdão. Já devia ter mostrado os pacotes abertos. Aí, no entanto, deixa eu deixar um ressalve aqui. Meu rosto é tão pequeno que a máscara normal de adulto fica larga em mim. Tanto que eu notava que tava, tipo, saindo ar no nariz. Aí, o que é que eu tive que fazer, Brasil, sim? Eu tive que comprar a infantil, da E-Ci-Close. Children's Mask. E essa máscara aqui, se eu não me engano, tava lá pra crianças de 9 a 12 anos. Gente, perfeita, amor! Essa aqui sim, Brasil. Claro, né? Também aquele esquema da orelha e tudo mais, mas... Meu, não vaza um ar aqui pra mim, eu me sinto protegida. Aí, tem um aramezinho aqui pra você prender no nariz, ó. Tô sofrando. Eu faço esse teste, sabe, Brasil? Pra ver se tá saindo ar em alguma região. Joia, tá difícil de respirar, então essa aqui eu uso, tá? Porque eu comprei muito, né, Brasil? Então, eu tô usando. Apesar que eu tenho uma... O Victor comprou uma PFF2 aqui, né? E aí, eu fiz o comparativo, né? O meu e Metro, que não vale de nada. O tecido é bem parecido. Quanto que você pagou numa dessas? Acho que é 3 e pouco. Gente, é o mesmo preço das da China. Um negócio falsificado, meu pai, que eu comprei, pelo amor de Deus. Mas, assim, o tecido é o mesmo, é igualzinho. O que muda é realmente o negócio de prender na cabeça, né? Mas essa não serve em você o tamanho dela. É, eu já vejo aqui que essa aqui vai me proteger menos que essa. Vai tampar o olho. É, você prende uma no pescoço e uma aqui em cima. Espera que eu já não soube por. Assim? É, mais ou menos isso. É, Brasil, pra gente que tem o rostinho pequeno, complica, porque tem dessa aqui de criança? Não sei. Enfim, né? Enfim, galera. No mais, eu tô deixando o link aí pra você que quiser comprar as máscaras coloridas, porque acho que essas são as mensagens que eu mais recebo no meu Instagram. Você que não me segue lá, faz favor de comparecer. Você que é uma jovem menina do rostinho pequeno, vai na Children's Mask também igual eu. Uma coisa que o Victor quer ressaltar, que ele comprou todos esses LEDs aí. aqui coloridos, ele comprou no Aliexpress, né, Morzi? Você comprou mesmo essa placa gigante, hello? Quanto foi? Botou o preço aí na tela? Não vai botar, mas foi caro. Tá com preço aí. Quanto caro? É, uns 130. Ah, né? Gente, não é? Olha só, uma banana aqui, bonita. Mas é o preço, né? Você tinha de olhar no Mercado Livre, se tinha? Não tem assim. Não tem assim? E, gente, de qualidade, viu? Coisa boa pra você que quer fazer um cenário aí. O Victor vai buscar esse link aí pra gente pôr. Mas, enfim, vamos continuar. Já, assim, continuando esses artigos meus de cabelo que eu tenho, assim, que é uma beleza à parte. Tipo esse abacate, essa grande cenoura, amor. Porque eu compro só coisa discreta, ó. Veja bem. Eu também tenho um grande dinossauro. Não é lindo, Brasil. E eu vejo, assim, que é um detalhe. Sabe? Você que grava vídeo, você que gosta de... Ah, você que grava vídeo coisa nenhuma. Você que gosta de estar sempre à frente, né? Na moda e quer ter um detalhe de uma presilha, assim, bem discreta. Eu vi, me apaixonei, assim, no mesmo instante. Gente, você vê a foto das chinesas, elas estão abafando com esses pequenos berego-degos de cabelo. E eu achei o preço super joia. Não, super joia também não sei, né, amor? Se a gente pode falar. Mas cada um custou 11 e pouco, ó. Por exemplo, o da laranja. Cadê o da laranja? A cenourinha aqui, não era cenoura, Brasil. Agora que eu vou com a laranja foi 11,60. O abacate foi 14,20, tá? Aí tem um grande urso aqui. Esse aqui também. Esse aqui eu peguei pesado, mas eu pensei que pra fazer um negócio aqui... Nossa, muito bonito, né? Eu ainda não pensei direito, amor. Mas pera, na hora que eu usar, você vai falar que é tudo. Esse grandão aqui foi 14,20. É que eu não tô sabendo fazer. Mas na foto da moça tá tão bonito, poxa. Ah, não. Mostra a foto da moça aqui. Ah, fala se a moça não tava arrasando, amor. Pelo amor de Deus. Todos, Brasil. A gente é levado. Nossa, deu uma cabeça na sua cozinha. Pelas imagens, entendeu? Olha a menina escovando o dente com o negócio de laranja. Ah, isso aqui me fez comprar na hora. Então, o grandão, esse aqui, o grande urso, foi 14,20. Então, essa é a média de preço, Brasil. O dinossauro, 11,40, tá? Eu vou deixar o link aí pra você que também gosta dessas coisas discretas, tá? Tem também mais assim, ó. Pra quem gosta, né, amor? De uma coisinha bem discreta. Que tem vários. Eu tenho um de limão, que eu vivo usando de limão, de morango. E é tudo lá na AliExpress. Esse aqui foi mais barato ainda. Acho que esse foi uns 4 reais, Brasil. Na hora da madrugada, né, amor? Eu não sei o que acontece. Que 4 reais virou 20 centavos pra gente. O problema tá virando frete, né? É, verdade. Apesar que o negócio é cupom. Eu vou deixar o link. Olha, Brasil. Pera, amor. Deixa eu fazer o meu jabá. Nossa, apesar que esse jabá é ridículo que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Vou deixar o link aqui embaixo. Você se cadastrando pelo meu link, você ganha 178 reais em cupons e eu ganho 29. Eu acho bem injusto isso, né? Por que que a pessoa vai ganhar 178 e eu que tô tendo, né? Todo esse trabalho de divulgar esse intervalo consumido, divulgar 29. Mas enfim, Brasil, tá aí, viu? Pra você, se você quiser, se cadastra com o meu link lá que você ganha 178 reais em cupons. Essa é a única parte boa que eu acho do AliExpress, mas eu acho que todos são assim, né? Porque você vai ganhando cupom, às vezes você não sabe nem da onde. Às vezes eu faço o Vitor jogar uns jogos nada a ver pra eu ganhar cupom de 2 reais pra eu ter desconto, entendeu? No meu abridor de lata, que é o próximo item que eu vou mostrar pra vocês. Porque, claro... Lata não, de tampa, né? Gente, o que aconteceu? Quem acompanha no Instagram viu que eu fui abrir uma lata lá de goiabada lá na casa da minha madre. Eu quebrei a ponta da faca. Eu falei, velho, não se fazem facas mais como antigamente, né? Fui abrir um... É, exatamente. Aí eu falei, meu pai, quando eu vi isso aqui... Porque eu tava só passando um olho, sabe? No AliExpress. Não é que você tá querendo buscar alguma coisa. Você tá olhando ali. E aí, de repente, eu vi esse treco que era pra você abrir tampas de vários tamanhos. Desde refrigerantes, entendeu? A lata de azeitona, palmito. Pra você nunca mais precisar de ninguém, Brasil. Você é autossuficiente. Você abre suas tampas. E aí, eu comprei isso aqui. Na verdade, foi um combo, tá? Com mais coisas. R$20,00. Pô, valeu a pena, amor. Pô, R$20,00 pra nunca mais eu falar. Amor, abre pra mim isso aqui. Não, compensa, Brasil. A gente compensa, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu comprei, que eu também achei numa elegância ímpar. Pera que eu vou mostrar os artigos de cozinha. Gente, por favor. Sim. Não, a galera tá vendo, não, tá, amor? Menini, isso aqui são o quê, Brasil? Faca de manteiga. Na verdade, de requeijão. O que você quiser pegar, entendeu? De geleia. E aí, é de uma elegância ímpar. É porque agora a gente tá numa pandemia, entendeu? Mas pensa quando você for montar a mesa pra visita. Com pate. Aí, você botou os pate a manteiga e você bota... Em vez de você botar aquela faca, Brasil, né? Com os dentes, você bota essa aqui, ó. Como é que é o nome disso, mãe? Isso aqui tem o nome. Pelo amor de Deus, Brasil. Espátula de manteiga. Espátula. É, tá escrito faca de manteiga. Sei que os caras não traduzem muito bem, mas isso aqui é de uma elegância aí pra a pessoa pegar o requeijão dela. A visita, com certeza, vai falar, meu Deus do céu, a Rose subiu na vida. A Rose tá bem. E é claro, eu comprei... Você compra a coisa pra mostrar, amor? Você tá embalando, né? Para com isso, amor. Deixa eu vangloriar, porque isso aqui foi R$13,50 cada um. Cada um. Não é um negócio tão barato. Eu comprei quatro de cada cor. Nem tá tudo aqui. Mas eu comprei quatro do Rose Gold, quatro do Dourado, porque eu falei, menina, aqui em casa, cada visita vai ter sua própria espada. É de ouro dourado, né? Sim. É ouro de plástico. Ui! Exatamente, porque é de uma elegância, não é uma só pra todo mundo ficar brigando. Me dê a faca aí da manteiga que chegou a minha vez. Cada um tem o seu na mesa. Isso aqui é de uma elegância. Aí tá aqui embaixo o link, tá? Do mesmo vendedor desse aqui. Já na mesma compra... Nossa, também tá bem manchado, né? Pô, Brasil. Que isso, cara? Como é que a gente vai mostrar uma elegância mostrando uma espátula dessa de pegar bolo de ouro? Se ela tá toda respingada aqui, meu pai. Mas olha que coisa mais linda, né? Porque no aniversário, agora, vai ter, né, qualquer ano desse aí. Inclusive, meu aniversário chegou no Brasil, dia 20 de abril. Ó, deixa, amor. Se você quiser me mandar um presente, né? Olha o QR Code do Pix aqui, ó. Eu vou botar meu Pix aqui, Brasil, pra você me dar aí. Qualquer contribuição vai ser tudo. E aí, Brasil, pensa só. Você vai pegar a espátula de bolo? Você já sai com isso aqui da gaveta? Minha filha! As amigas vão invejar na sua cozinha. Pode ter certeza. E notem que um pedaço até serrilhado, porque se for uma tortinha mais dura de cortar, você corta com elegância, tá? Pega a fatia de bolo. Isso aqui é tudo, Brasil. Isso aqui foi 23 e 38. Gente, elegância. 23? 23, eu falei, pai no céu, me dá isso aqui agora. Eu tô passando sempre os valores cheios, tá? E aí eu coloco na tela, vocês vão ver o valor do total, porque tem sempre o valor de frete, mais um valor descontado, que é desses cupons que a gente fica ganhando. Eu não sei nem de onde vem, amor, esses cupons. Vira e mexe, às vezes aparece um cupom lá, aí já dá um desconto. Outra coisa que eu comprei de acinox. Isso aqui não tem no Brasil. Nada disso que tem no Brasil. Isso aqui, Brasil, é um clipe pra você pegar alimentos, mas é de acinox. E qual foi, amor, a parada pra eu pegar isso aqui? Eu falei, meu pai dos céus, aqui pra você virar um bife com elegância. Você vira um bife com elegância. Você pega a salada com elegância. E é de inox, cara. Isso aqui eu vou deixar pra posteridade. E ele custou 27,12. Eu tava no momento cozinha, sabe? Eu tava vendo as coisas e tem de cozinha da China. De repente, quando eu vi, 27 reais, eu falei, não. Vou levar. Notem que o frete das coisas são caro, né? Então, não sai bem 27 reais quando você vai fazer a conta, né? Depois vocês fazem essa conta aí. Mas, gente, super valeu. Olha! Volta, volta, porque isso aqui não tem no Brasil. Isso aqui eu nunca... Você já viu isso aqui, amor? Não! Isso aqui é onde a gente já viu. Na academia. Nunca vi na feira. Pra você fazer aquele exercício que você faz assim, ó. Não é? Tem um gancho. Só que isso aqui, Brasil, é um amassador de alho. Pode dar porrada, né? Isso é um amassador de alho. Você coloca o óleo na tábua. Tá lá o dentinho de alho. E você vem, ó. Tchumba! E ele amassa. Gente, com muita mais facilidade. Até pra você lavar depois. Né? Você não usou, amor? Até pra você lavar depois. O que é aquele que você abre e tudo mais. Gente, isso aqui eu vi na propaganda da China. Eu falei, meu pai do céu, eu preciso. R$28,21, amor. Fala se não vai olhar pra gente. A Sinox. Aqui eu vou deixar pra posteridade, Brasil. Aproveitando, quem assiste Cozinhando com os Meninos, viu que eles compraram um item desse de extrema qualidade que quebrou no mesmo momento. É que os metalizados são mais caros, né? Sim. Eu gostei que o pincel também foi R$8,00 e ele é de qualidade. Apesar que isso aqui sai, viu, amor? Pra você lavar, tá? Aí você prende de novo. Aí eu falei, meu pai, os meninos que são cozinheiros, eles merecem... Como é o nome disso, amor? Pelo amor de Deus. Pincel. Pincel de silicone. Pra você passar manteiga, pra você passar gema de ovo no pão. Sempre tem alguma coisa que você vai usar. Aí eu falei, cara, eu vou comprar um de aço e nox. E não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Aí por R$24, cara... Não, fala, amor. Não, R$24,78 eu comprei o pincel de aço e nox pra já fazer jogo com o meu pegador que fazia jogo com o amassador de alho, Brasil. E pra continuar esse jogo que a gente não tá de brincadeira, eu compro um item que a gente não tem. Eu não sabia nem falar o nome disso aqui. Fala o nome, amor, disso aqui. Eu duvido que você saiba o nome disso aqui. Zester, isso aqui é pra você que é cozinheira, dona de casa, você quer as raspas do limão, entendeu? Você quer só as raspas do limão. Você pode tanto fazer com isso, quanto com essa lateral aqui de aço e nox. Amor, R$10,21. Não, foi demais, não foi? R$10,00. Claro que tem o frete também. Eu vou colocar o valor cheio aí. Mas no todo deu R$79,00. Porque sempre tem cupom rolando, Brasil. Aparece os cupom, é isso que eu tô falando. Então, aproveita os cupom. Bom, vamos continuar. Eu continuo no Cozinha, amor? Porque tem uma coisa que eu comprei que faz o céu. É de cair os butiado do bolso. Isso que eu vou mostrar pra mim. Eu vou até botar essa tola aqui. Porque eu fiz a compra da minha vida. Isso aqui tá na capa desse vídeo, calma. É um rádio? É um toca-fita? Não. É uma máquina vácuo. Ô, Brasil, vocês têm noção do que é? Não, eu vou abrir. Porque, gente, o sonho da minha vida era ter uma máquina... Eu tive esse sonho no mesmo dia que eu descobri que isso aqui existia, amor. Eu tava passeando, olha, a Express é assim. Esse site chineses, Brasil, você tá lá olhando e começa a aparecer umas coisas, né? Que você não sabe o que você quer. De repente, você quer a coisa. Quando vê, você tá comprando ela. Então, olha, eu vou mostrar aqui pra você. Caiu tudo, mas vocês não veem em funcionamento que a gente já testou. Isso simplesmente é uma máquina vácuo. Que fica belíssimo também, parece sanduicheira, né? Deixando ali as visita com... Impressora. Impressora, laser, sanduicheira, máquina vácuo. Então, olha, você coloca o alimento no saco, tá? São sacos específicos. Inclusive, eu comprei o combo de saco também lá, que era bem mais barato, só que não chegou. Então, você coloca o alimento comitivo, né? Vocês estão vendo como funciona? Aí, você trava, menina, como o Miracle, como o Miracle, ele suga todo o ar de dentro e ele sela o alimento aqui. Pra quê, Brasil? O alimento, quando ele tá selado no vácuo, sem a presença de oxigênio, né? Você sabe que as bactérias, amor, você sabia que as bactérias, grande parte, precisam do oxigênio pra sobreviver, sabe? Como é que é o nome disso? Anaeróbico. Aeróbicas. Grandes partes dos seres vivos, eles são aeróbicos, eles precisam do oxigênio pra sobreviver. Temos também as anaeróbicas, também não vão mentir, né? Mas aí também envolve uma coisa de temperatura, então pensa aqui. Inclusive, menina no manual tem isso. Meio que frutas, amor. Dura o dobro do tempo, eles colocam aqui, ó. Normal, sem estar no vácuo, tá? De 5 a 7 dias. Quando está no vácuo, de 14 a 20. Isso só no vácuo. Se a gente colocar no vácuo e sobre refrigeração, sobe muito mais. Se for congelado, então, meu pai? Aí, pelo amor de Deus, tanto que tem aqui, ó. No freezer, ó. Veja bem. Carne normal, no freezer, tá? De 3 a 5 meses. Se tiver no vácuo, 1 ano. Eu morse. Eu falei, meu pai, como é que eu me vejo? Se tem que ter, sem ter uma máquina vácuo. E aí, o preço foi joia. Pera aí, que o Brasil quer saber a melhor parte. Vou deixar o link e tudo. Gente, foi R$299,00 a máquina vácuo. Pô, amor, não valeu a pena? E eu pesquisei, R$299,00. Inclusive, com frete, saiu R$304,00. Então, foi uma coisa super joia. Não sei se rola um cupom, pode ter sim. É, tem que ver com o tempo que vai durar, né? Não, inclusive vem o caninho também pra você colocar naqueles vacuum bags. Se você quiser retirar todo o ar, sabe? De roupa. Porque geralmente naqueles sacos, né? De vácuo. Vem aquele negocinho, né, amor? Será que o Brasil tá me entendendo? Mas é tipo um departamento que a pessoa coloca um aqui, aí bota um lá e ele suga todo o ar. Aí você guarda edredom, lençol, guarda-roupa, menino. Tá meio desse sapo virar isso. Aí você valeu. Não, isso aqui valeu por tudo. Na verdade, é uma espirada. É que na verdade isso daí, ele sela o saquinho, né? Exa, amor. Para com isso. Isso aqui é tudo. Pesquisa quanto custa um desse no Brasil. Só falta ser mais barato. Com chance aí? Coloca aí, máquina a vácuo, seladora a vácuo. Não, amor, mas eu quero assim. Não é você só pesquisar quanto custa. Eu quero com esse design, com esse design bonito. Porque no Brasil deve ter uns trombolhos gigantes, né? Bom, tem de 1.600, 1.000, tem 20 embalagens atacadas por 1.500, 600, 700, 400. Amor, e se você anda com isso aqui no ombro, a galera ainda pensa que é um toca music. É que, gente, valeu a pena, não valeu? Olha o preço. Ah, e digo mais, eu não fui taxada. Apesar de ser um negócio grande, eu tenho sorte, né? Eu nunca fui taxada nessas cobras. A partir da manhã, a dona... Gente, pelo amor de Deus, se você está lá na... Alguém está lá na receita, ah, Joyce, ela é desgraçada. Pera aí que agora eu vou ficar de olho no CPF dessa menina. E tudo que chegar eu vou botar uma taxa em cima. Ó, para não falar que a gente está, né? Eu vou mostrar uma coisinha do Victor para vocês verem. Não, deixa o The Greatest Hits, eu vou deixar para daqui a pouco. Tem um aqui que me ajeite. O que é isso? Um estojo para o Osmo Pocket. Ah, é uma case? É, um estojinho. Ah, para botar aquela camerazinha. É inútil? Não. Não, esse aqui eu gostei. Então tá, viu? Não, mas o bacana da Osmo não é ela ser pequena para você carregar na bolsa? Sim, mas aí você vai fazer uma viagem, por exemplo, aí você coloca tudo aí, tipo... Não, aí você ocupa um lugar a mais na mala, porque a câmera, Brasil, ela realmente é do tamanho só disso aqui. É a câmera com gimbal. O bacana dela é você enfiar ela na bolsa, então é inútil assim, amor. O que você pagou? Para quem quiser. Mas você tem alguém querendo aí. Mas isso aqui não tinha no Mercado Livre? Tudo pronto, isso porque tudo aqui... Ah, o seu não. O velho também devia ter. 70 reais. Ah, caro, né? Apesar de que 70 reais eu preso uns crilhos hoje em dia, né? Vamos brincar. Vamos brincar, né? Vamos brincar que 70 reais tá assim. Então tá, mostrei o do Victor. Agora eu vou mostrar duas coisas que eu comprei super fashion, super para usar, amor. Agora, pera agora, anote, tá? Nossa, viagem, né? Porque isso aqui eu falei, minha gente, eu me queimar, eu ficar pegando sol no rosto, jamais. Eu vou logo comprar um chapéu elegante desse aqui, ó. Porque é aqueles que vêm na praia e aí é caro, né? Mas eu achei de uma elegância, porque geralmente eles são menores, né? Eles meio que só pegam a frente. Eu gostei desse aqui, porque você vê que ele pega uma lateralzinha? Gostei tanto que eu já comprei logo duas cores, porque eu falei, meu Deus... Para eu poder sair de casa, basta o quê? A vacina. Na verdade, tava com preço bom, menina. E a chinesa tava tão elegante na foto usando isso daí. Foi 30 reais cada um, amor. Pô, foi bom o preço, não foi? Ah, valeu a pena, né? Eu tinha pensado, na realidade, e usar lá em tu, na casa da minha madrinha, né? Agora que eu tô com essa pessoa, né, que não gosta de pegar sol, eu falei, minha gente, depois eu vou usar lá. Só que aí a pandemia piorou, aí eu sei, agora nem estamos mais indo lá, de jeito maneira, não saímos de casa. Mas, pô, por 30 conto eu achei bacana, você não achou, amor? A cara dele, ele tá assim... Fome, mano. Já que a gente tá falando de item de praia, piscina, eu comprei uma roupa, amor, um burquine, que fala, porque vocês sabem que eu agora... É um pedido de asa delta? Calma! Não é pra rir. Eu agora, Brasil, eu tenho essa preocupação de não gostar de tomar sol, porque... Pô, a gente cuida tanto da nossa pele. O sol é responsável por mais sedentos em envelhecimento. Mas depois eu ia ali pegar um bronze e acabar com todos os cremes que eu comprei, Brasil. Fora esse também eu tô com a mancha na perna, já deixando a visão, mostrando a mancha aí. Ó, Brasil vem na mancha, e se eu pego sol, é fogo, porque essa mancha... Onde você tem mancha, fica muito mais escuro. A galera que tá com alguma mancha aí sabe. Então eu teria que passar protetor demais aqui, e aí ia ficar desigual, porque eu ia ter que ficar com a perna bronzeada, só esse treco aqui, não bronzeado, pra proteger minha mancha, né? Ou se não, eu passaria só por cima da mancha, e ia ficar ridículo também, porque ia ficar um treco ali. Enfim, entenderam, né, Brasil? Pelo sim, pelo não, e pela economia também, que dá um trabalho lascado, passar protetor no corpo inteiro, eu falei, eu vou me cobrir toda. E o Brasil andou zumbando a minha cara, né, amor? Tiveram pessoas faceiras. Bota a foto aí, Marcela, a foto que eu postei, coisa horrível, a menina toda coberta. Ah, eu não acho bonita, eu não acho bonita. Pois já que incomodou, comprei uma super discreta. Eu falei, pois é, Brasil, pois eu vou comprar agora um traje de banho super discreto, e foi esse que eu comprei, amor, não é lindo? Gente, notem que você cobre o corpo inteiro, entendeu? Eu gostei porque esse daqui fica só um dedinho pra fora, amor, ó. Fica só um dedinho pra fora. Então eu vou ter que passar protetor aqui, ó, nesses quatro dedos e na mão, porque aí eu realmente, eu passo protetor no rosto, no pé e na mão, e o resto tá todo coberto, e tem proteção VA e VB aqui, as trajes. Tudo, menina, você brinca na piscina, sai ali, que é uma alegria, não fica gastando aquele tempo lotando de protetor. Vou botar a foto da chinesa que tava elegantíssima na praia, foi lá que eu falei, menina do céu, vou comprar que eu gostei. Tava R$164,00, não é tão barato, né, amor? Bom, mas você tá investindo na sua saúde, tá? Você tá investindo na sua saúde, até no pé também tem, tá? O negocinho de você enfiar que é pagar antigo, só que não levante. E pra fazer um jogo, amor, pra fazer um jogo, porque eu achei que fica lindo você botar isso daqui em uma sainha. Aí eu comprei logo uma sainha rosa. Morse, fala se eu não fiz uma baita de uma combinação. Porque eu vi que tinha rosa nos cantos e aqui, ó. Eu falei, cara, eu vou arrasar ele. Eu vou arrasar ele. E a sainha foi R$49,00, não, R$59,00. Eu vou deixar o link, porque às vezes você também é dessa galera que não quer ficar pegando sol, não gosta de se bronzear, ou tá com alguma mancha no corpo, ou tem propensão a câncer de pele, e quer usar esses trajes aqui na praia e na piscina, Brasil, porque... Turo, turo. Inclusive, comprei mais um. Calma. O outro traje que eu comprei, que eu vi que menina era... Olha que bonito, Morse. Porque ele é preto, entendeu? Mas ele é um preto floral, Brasil. Eu não sei se ele tá de frente. Ele parece aquele de monos, né, japonês. Nossa, ele não é lindo, cara? E aí, esse daqui, ele é um shorts. Então você pode fazer duas coisas. Ou você usa ele assim mesmo, e aí você vai ter que passar protetor na perna. Ele chega a cobrir metade da minha mancha. Então eu comprei ele pra usar com uma outra calça preta, que eu já tenho de leg, desse mesmo estilo, que tem proteção UVA e UVB. Ou você usa assim, só, e deixa a perna de fora e passa bastante protetor, ou você combina com alguma outra calça que você já tenha. Mas, gente, eu achei ele lindo, tá? Sempre com zíper na frente, né? Então se você quiser, você tá com a parte do biquíni embaixo, e do nada você mostra uns peitos ali. Aí vai de você, minha amiga. Mas eu achei tudo R$78,95. Com o frete deu R$94. Vale a pena falar. Ai, quando você acha que o mundo tá acabando, menina, não. Sempre dá pra descer mais um pouco. Vem com seu marido e compra simplesmente um teclado para os pés. Brasil, por favor, bota imagem, bota imagem do menino andando com essa chinela aqui. Quando essa chinela chegou, eu falei, meu pai do seu, eu achei que ela era de madeira, porque você faz um barulho pra usar. Mas aí que eu me toquei, que são botões, tá? A gente tem botões aqui na sola, que diz que... Nossa, amor, você andou por aí, já tá sujo embaixo. Diz que se você aplicar, pisar aqui, você tá mexendo no ponto do ano. Você sentiu, mano? Você sentiu? Menina do céu, cada lugarzinho, cada botão desse, é um ponto, entendeu? E tá escrito, aqui é o colo, aqui é o colo, amor. E aqui a gente tem um olho, tá? Esses dois vermelhos aqui é o olho. E aí dói o pé. Isso aqui o Vitor comprou, porque ele falou que é uma massagem maravilhosa, que ele precisa. Gente, eu botei isso aqui no pé, a impressão que dá é que você está pisando em pregos. Você consegue ficar exatamente 30 segundos em cima dessa chinela aqui, Brasil, passou disso, começa a doer. Tanto que o Vitor... Claro que não! Tem que fazer, porque a massagem ficou entre uns minutinhos com o chinelo, não conseguia mais andar. Fala, amorzinho. Não, eu fiquei um tempo, depois começou a ficar apertado, né, igual. Ele não conseguia andar, Brasil. Ele teve que tirar o chinelo do pé pra conseguir subir lá em cima no banheiro. Ah! Para com isso. Quanto você pagou, amor? Na chinela massagem? R$60,00. R$60,00, Brasil. É o preço que você paga pra você ter essa dor aí, você que é só do masoquista e gosta de sentir essa dorzinha gostosa e de andar e fazer esse barulho de madeira, que eu também achei bacana. Mas é que foi demais, amor. Bom, show de bola isso. É bom que você... Você pode... Ah, é verdade. Isso daqui sai, além de tudo, tá? De repente pode sair. É o chinelo que saiu, né? A bolinha do ânus, que é essa aqui, ela pode cair a qualquer momento. É a última da direita. Essa? Ah! Olha só, são molas, ó. Aqui eu tirei da onde? Apêndice. Ah, essa parte aqui não serve pra nada. Não fala que o apêndice não tem serventia. Não tem mais apêndice. Então, amor, então por... Olha, Brasil, ainda com tudo, ainda ele sabe, o chinelo entende você. Como o Vitor não tem mais apêndice, a bolinha do apêndice caiu, porque viu que não servia pra nada. Não, mas o que eu gostei é porque é meio que... Sabe o que parece isso aqui? É... Como é que é o nome, Brasil? Sanfona. 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 Massagem em estado masoquista. Não, esse aqui, pelo amor de Deus, tá na minha top compras. Brasil, simplesmente, uma case de AirPod de caixinha de calpes. Pô, Brasil, calpes, aquele... É que eu não sei nem explicar o que é, mas é meio que uma água, meio leite, água, meio lactobacilli, meio acuti do Japão. E é uma case pro AirPod. Então, ó, você tira, bota o seu fone. Aí você vai guardar de volta. Não, esse aqui eu achei lindo demais. Meu Deus do céu. Essas coisas que tem aqui, isso aqui... Inclusive, eu comprei várias outras que não chegaram, tá? Vou guardar pra depois quando chegar. Estou R$14,32. Chegou super rápido. Eu acho que tudo tá chegando rápido. Vale falar que tá tudo chegando com menos de um mês, viu? R$14,32. Claro que eu não vou me vangloriar porque o frete foi R$34. Aí tem o cupom do AliExpress de R$6,72. Sabe o que eu tô falando? Não sei de onde vem esse cupom. No final saiu R$41. Valeu. Que isso, meninas. Isso aqui eu vou fazer inveja por aí. Vou fazer inveja por aí. Outra coisa que eu vi que tinha lá e eu achei interessante são esses lenços, sabe? Esses lenços assim que a galera usou pra botar em volta do pescoço. Como é que faz, mano? Tá ou em volta eu vi, né? Minas, tá no meio... Não, então. Tô falando que a galera usa de vários jeitos, né? Eu boto a meia aqui ou boto em volta do pulso, né? Ou se não, faz aquelas alças da bolsa, sabe? Toda trançada. Você já viu, né? Que a pessoa faz em volta da bolsa ou coloca em volta da bolsa assim como um Xiaomi, né? Uma coisinha bonita. E aí eu vi que tinham vários bonitos num preço joia. Eu falei, gente, eu vou comprar esses lenços. Inclusive existem desses lenços de marcas chiques, viu? Da Gucci, da Chanel, da Louis Vuitton, né? Então, menina, eu falei, meu pai do céu, eu vou comprar uns lencinhos desses pra pendurar em mim pra eu ser fina quando sair a vacina porque custou 11 reais cada um, não foi barato? Não, amor, 11 reais. Não, gente, 11 reais pra você ser fino, né? Pera aí que eu queria tentar fazer uma amarração pra vocês, né? Não é que eu tô com só uma mão, mas é assim, né? As moças finas, elas andam às vezes de vez em quando com um negócio desse. Vou botar por baixo da polo. Sabe quando você tá com uma camisa que tem uma gola? Bota por baixo da gola e finge que é uma gravatinha. Ah, tem vários jeitos, Brasil, mas eu achei... Achei joia. Achei joia. Pra 11 reais eu fui, fui. O que que é isso, Brasil? O que que vocês acham que é isso? Porque isso é uma compra do Vitor e quando a gente vê uma compra do Vitor a gente tem expectativas. Morse, que riqueza, amor. Essa é uma moneda. Uma moneda. Só quem assistiu de uma moeda vai saber. É, porque eu não entendi o que é isso. Essa é a moeda, a moeda. Departement of the educator. Que isso? É, o pessoal que vai investigar o... o... o hotel. Uma moneda. Mira, mira cá. Também uma moneda. Não me apresenta. Mor, para de ser chato. Deixa eu fazer mágica. E essa aqui? E a outra é uma goeda usada que eles usam pra pagamento. E você comprou pra que é isso? Decoração. Mas aí se você deixar aqui dentro não... Ah, você vai ter que botar em algum lugar assim. Mas eu trouxe pra gente pra não mudar pra nossa casa não. Mor, olha aqui, ó. Mira. Estás ver? Uma moneda. Uma moneda somente. O príncipe negro dos sortilégios. O senhor de todos os segredos. Quanto foi, amor, essa moeda do John Wick? Olha, Brasil, tem também item de colecionador Brasil lá no AliExpress. Mor, eu não posso rir de você, eu comprei uns lenços de 11 reais de gente rica, amor. Mor, sabe o que é madeira? R$7,65 cada uma. Ah, pelo menos não foi, né? Uma coisa nossa. Foi uma caixa de sucrilho de cada moeda. E assim, enche o olho, né, da criança. Não enche? Parece que tá em pé de ouro mesmo. Escalis açui. Tá escrito isso aqui. Olha, Brasil, parando agora, pra esse você achou que não era patrocinado esse vídeo. Pois é. Tá quebrado. É só... Como é que é, não? Não sei como que é, não usei? Mor, acho que tá quebrado. Eu tenho medo, amor. Mor, tá quebrado, amor. Aperta e gira. Aperta e gira. Eu abri, não abri. Eu escutei um barbinho. Vai, imagina mais. Eu não bebo, Brasil. Eu não sei nem interpretar. Vai, vai. Vem aqui, mano, na frente. Galera de Skol que ia me contratar pra esse público, eles são já descontratou, já. Fala, Deus me livra já se não sobra abrir nem uma garrafa. Ah, gente, muito obrigada. Ah, não tem cheiro de cerveja esse aqui. Quente ainda. Sabe o que tem gosto? De algum remédio que eu já tô louco. Porque isso não é cerveja normal, não, né? Amor, mas no público você não pode falar mal da bebida. Ô, Skol, desculpa. Amo vocês. Não é público, né, Brasil? Vocês só podem. Devolve o abridor pra eu mostrar? Pelo amor de Deus. Olha, o Victor comprou esse super prático abridor de garrafas, galera. Pra você que não tem aquele, né... Nossa, a cara que você fez é ruim assim, amor? Tá quente, amor. Que cara foi esse que você fez? Bom, vamos lá, Brasil. O meu tônico foi um pouco. Não, você tem que fazer cara sorrindo. Você tá tomando, né, na televisão. Isso aqui quanto custou, amor? R$24. R$24,00? Ah, não foi? Tudo bom. É porque, gente, um quilo de arroz hoje tá com R$40,00, dependendo do lugar. Então, saco de 5kg, né? Calma, atenção. Então, a gente vê R$24,00, a gente já não acha mais aquela loucura. Apesar que enche o olho da galera, né? Quando você chega... Mas eu achei que era só... É, não é tão fácil de abrir isso aqui, não. Isso aqui não é funcional, não. Tá. Aí, pra fechar as compras do menino Victor, tem uma outra coisa que se chama Stopper Champagne. O que é isso, amor? É pra depois que você abre um vinho, você fechar... Moro, eu vou rasgar. Você não precisa usar a rolha. Você usa isso daí pra fechar a garrafa quando tem vinho ainda. Ah! Aí, ele é meio que deixar o vácuo. Ah, entendi. Você fecha, né? É. Mas a rolha não vem já no vinho? Mas às vezes a rolha quebra, às vezes... Ah, entendi. Preserva mais. Quanto foi? 3 por 28. Bacana, gostei. Isso é elegante ter uma casa. Aí, nota que tem aqui o aberto e o fechado pra você deixar tudo bonitinho nos 30. Ah, eu acho que foi, amor. Eu tenho um monte de coisa de mostrar de cabelo aqui, mas acho que o Brasil já pensou da gente. Fica pra uma próxima? Porque eu só essa pessoa comprei sacos e sacos de elástico, sacos e sacos de presilha, adesivo. Eu vou guardar pra próxima. Eu vou guardar pra próxima. O Brasil vai ficar com ódio demais. Ai, comprei grampos, coloridos. Eu vou guardar pra próxima. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu vou te falar, menina. A única coisa que anda segurando essa peteca, infelizmente, esses momentos no AliExpress que a gente fica comprando essas bobagens é o que a gente faz na madrugada antes de dormir, né? E aí... Na madrugada, eu nem olho mais porque eu faço muita merda na madrugada. É, o Victor, vocês viram que ele diminuiu tirando a chinela? Eu tô usando a chinela. E as monedas? Las monedas. Eu achei até que deu uma melhorada pro passado, apesar que tem coisa que eu não deixo pra mostrar. O lixinho do carro. É mesmo, deixei ele lá pra próxima. Pô, eu também não mostrei o tripé, velho. Tripé top que eu comprei pra mesa do celular. Não, pega lá que eu só vou dar um spoiler. Mas eu vou mostrar ele com detalhes na próxima porque isso aqui eu achei ótimo pra você que tá trabalhando em casa e você precisa gravar ou sei lá, fazer coisa porque ele fica gigante e notem que ele gira pros dois lados dá pra deixar o celular deitado em pé e ele faz isso, sabe? Fora que ele também tem controle remoto pra você acionar a foto. Olha, isso aqui eu mostro no próximo porque isso aqui eu achei pra blogueira. Achei tudo pra blogueira. E aí, Sobrancelha? Esse foi esse vídeo do Alegre de Jardim Utilidades do AliExpress. Tá aqui embaixo o meu link pra você se quiser fazer seu cadastro lá pra você ganhar aquele voucher que eu esqueci o valor. 170 alguma coisa eu ganho 29. O chinelo não toca no ânus. Você tá apertando o botão do ânus e você não tá sentindo nada? Não, não toca, não chega. É mesmo, amor. Olha, esse chinelo é errado, ó. Nota no vídeo no close que não tá chegando o pé do Vitor no botão do ânus. Isso é problemático, amor, porque pode dar algum problema em você, sabe? É um lugar difícil de tocar o ânus. Tchau! 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 Tchau!